Fala rapaziada, beleza? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E galera, depois de um tempinho que eu fiquei off aí esses últimos dias, foram dias muito corridos aqui pra gente, tá galera? Que a gente, não sei se vocês viram nova novidade aí, que a Tiffany já postou no canal delas, eu sei que muitos que vocês estão aqui que acompanham meu canal, são do canal dela também, e a gente tá com um ponto galera, isso mesmo. Surgiu uma oportunidade que a gente não conseguiu deixar pra passar, a gente se apertou, fez algumas coisas ali, mas a gente conseguiu pegar um ponto e cara, tá tudo maravilhoso. A gente tem geladeira expositora, geladeira, temos aqui a nossa cozinha, vou mostrar pra vocês brevemente, tá meio suja, a gente vai limpar daqui a pouco ainda, mas tá aqui nossa bancada, a gente tem uma chapa maior, fritadeira, nossa estufa, temos um freezer gigantesco galera, freezer de sei lá, mil litros, brincadeira, deve ser uns 300 litros, mas cabe muita coisa, muita batata, e a gente já iniciou aqui, já faz em torno de 3 dias que a gente tá já nesse ponto, e as vendas continuam aumentando, a gente mudou aqui pra esse ponto recentemente, né? E o meu medo era que a gente perdesse clientes, as vendas não continuassem, como é bem próximo da onde a gente já trabalhava, as vendas continuam a mesma coisa, e até mais galera, tá vindo alguns clientes aqui da região também, tá? A gente tá com um pouco de dificuldade aqui do pessoal entender como que a gente trabalha, que a gente tá trabalhando só no delivery também, a gente tem um espaço aqui pra gente tá trabalhando com presencial também, mas não é a nossa pegada por enquanto, como a gente tá eu e a Tiffany, os motoboys, a gente tá crescendo bem no delivery, a gente vai continuar no delivery, porque é algo mais expansível, né? E realmente no presencial, a gente precisa dar um foco a mais pra quem tá aqui, e quando a gente atender presencial, eu quero atender de uma forma boa, sem fazer tudo de qualquer jeito, e é assim que a gente vem fazendo. E galera, eu vou fazer agora um tour pelo nosso novo ponto, pra vocês verem mais ou menos como que é, e a gente também vai fazer algumas mudanças em breve pra vocês também. E é isso aí, vamos pro tour, e agora... Tchau, 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 tchau. E galera, é isso aí um pouquinho do nosso espaço aqui do tour, eu já vou mostrar pra vocês aí um pouco os detalhes também, mas o lugar é bem bacana, não é muito grande, tem um espaço aqui na frente, tem a cozinha, a gente pensa em fazer algumas modificações, mas não muita coisa, mas tá muito legal, galera, a gente acaba não atrapalhando mais lá na casa da minha mãe, que era um pouco complicado, e passa uma credibilidade também um pouco maior, né? Você tem um ponto, a gente vai colocar a nossa placa ali em cima também, assim que a gente conseguir um capital, a gente já vai tá fazendo essas alterações, né? Por enquanto a gente só tá com a nossa bandeira ali, a gente colocou uma placa no portão também avisando o pessoal que os pedidos são só delivery e retirada, porque tava vindo algumas pessoas pra pedir no balcão aqui, e como o nosso cardápio é digital, ficava meio complicado, até mesmo a gente teve um problema aí com o senhor que veio aqui, que foi bem complicado, mas no final deu tudo certo, e é isso aí, galera, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho dos pedaços aqui onde a gente utiliza, né? Hoje a gente tá aqui já é uma hora, uma e meia, né, amor? A gente chegou bem cedo aqui hoje, porque como a gente já, é, não tinha nada pra fazer, a gente já veio pra cá pra gente começar a adiantar. A gente veio ontem, acho que umas três horas pra cá, a gente abre às sete, chegou umas três, não, quatro horas, acho que eu vim, e daí eu já fui adiantando algumas coisas ali, a Tiffany chegou depois, a gente pegou em dois ali, a gente deixou tudo adiantado e ontem a gente não passou sufoco, não acabou nada, foi bem tranquilo, vendeu bastante, então é isso que a gente vai fazer hoje, deixar meio adiantado, porque domingo o pessoal saiu, todo mundo, as ruas ficam meio vazias, mas de noite todo mundo chega em casa, chega com fome, quer comer um hambúrguer da Borbis, é, brincadeira, as apartes, mas o pessoal chega e realmente sai bastante pedido no domingo, principalmente no iFood, a gente tá com o tráfego pago ligado e é notável a diferença, a gente já tá vendo bastante pedido também saindo na plataforma, e é isso aí galera, eu vou mostrar pra vocês agora alguns detalhes daqui, passando aí mais calmo. No balcão aqui a gente colocou agora o notebook da Tiffany, tá, porque aquele meu notebook lá, ele é um notebook que tem um valor um pouco alto, a gente ficou um pouco com medo aqui, como a gente é novo na região, mas esse notebook aqui já tá funcionando, vou fazer algumas alterações nele também, é, aqui tem essa bancada que a Tiffany fica ali, tem que arrumar as bagunças mais sofrentes de fio, tem bastante coisa pra arrumar. Aqui eu peguei alguns fios aqui galera, porque ali em cima tem uma caixinha de som lá fora, eu vou ver se eu estalo ela, pra gente colocar um somzinho ambiente, também fica legal. Ó, a Tiffany colocou essa plantinha aqui, é uma suculenta, que foi do nosso chá de panela galera, que foi lembrancinha, bem legal né. E aqui tem um álcool em gel, que já era do antigo dono, muitas das coisas aqui são tudo do antigo dono, que a gente pegou o ponto pronto né galera. E aqui tem até um boleto que eu vou separar aqui depois, esse balcão, a Tiffany deixa tudo arrumado aqui ó, pra ela fazer as embalagens, ficou bem bom essa área aqui pra ela aqui, daí ela coloca as maionéses lá atrás. Essa parte aqui não liga a bagunça tá galera, a gente tá arrumando, mas aqui ficou o espaço onde eu trabalho, então aqui tá a nossa estufa, a gente tá usando a mantegueira ali agora também. Ali tá a fritadeira, que eu vou filtrar o óleo hoje ainda, a chapa tá suja, eu vou fazer a limpeza nela, passei um vinagre nela aqui, vou passar mais uns produtos, vou passar um pano nessa coifa aqui. Essa coifa galera, ela parece ser uma coifa boa, mas ela é muito pequena aqui pra gente, e eu acho que tá com algum problema no exaustor dela, que ela não tá puxando muito bem. Então a gente vai querer, principalmente aí, a gente quer arrumar essa coifa aí, dar um upgrade nela, fazer alguma coisa, né, que ela fique um pouco mais forte, aí consiga puxar a fumaça, né, e um pouco da gordura também. E daí aqui eu já coloquei a comanda de serviço, né, que a gente coloca todos os papéis aqui, eu coloco daqui pra cá. Então ontem já encheu a comanda, tinha uma hora que tinha vários pedidos. A minha bancada aqui também, galera, aqui embaixo eu coloco pão, agora eu tenho duas fileiras pra colocar pão, então cabe aí duas caixas de pão, que dá mais ou menos uns 300 pão. Então, tá, ali a gente tem um micro-ondas, aqui está a nossa pia, aqui a gente tem armário, onde a gente guarda algumas coisas, eu tenho cílios, aqui eu guardo óleo, picles, toritos, guardo aqui os potinhos, o liquidificador, aqui está a nossa louça lavada. Lembrando que está tudo meio desarrumado aqui, porque a gente vai limpar ainda, tá, galera? A gente não começou a limpar aqui hoje ainda, porque está cedo. Aqui está o nosso micro-ondas, isso tudo aqui, galera, quando eu vim pra cá, eu limpei tudo, estava um pouco sujo as coisas, então eu passei um... dei uma lavada em tudo, né? O nosso armarinho que tinha lá, que agora está aqui, e estava a antiga geladeira aqui, que a gente já vendeu, era uma geladeira branca, bem usadinha, e agora a gente está usando a nossa geladeira que estava lá, que eu já mostro pra vocês onde que está. Aqui está a carne, eu deixei a carne um pouco aqui, porque ela está muito congelada, não sei se vai dar tempo de descongelar, e daí aqui está um pouco um pote, né? Ah, olha o freezer, galera, eu comprei três caixas de batata, e não deu nem pro cheiro do freezer, então esse freezer realmente é gigantesco, galera. E daí vamos ver aqui, essa parte aqui, aqui está a nossa geladeira antiga, que tinha lá já, e ela é uma geladeira muito boa. Ela ia pra parte alemã, mas a gente não vai mais levar, e ela vai ficar aqui por enquanto, porque a outra que tinha aqui era uma inferior, e a gente gosta mais dessa, e a gente já sabe como é que é o consumo dela, a gente vai ficar quase por enquanto. É, é isso aí, galera, a gente já explicou pra vocês. Essa nossa expositora aqui, a gente vai colocar algumas coisas a mais, olha que legal, a gente acende a luz dela, olha que bonito que fica. Vai gravar hoje. Fica muito legal, essa expositora ficou muito bonita. A gente está com o nosso freezer aqui, a gente vai colocar aqui algumas, nessa região de cima aqui, eu quero colocar essas bebidas, a gente está terminando de tomar, porque a gente não vai vender elas, né? Porque como não adianta colocar muita coisa, porque fica muito ruim de ficar comprando, né? Então aqui eu quero colocar aqui algumas cervejas pra gente colocar no Delivre, e no iFood também, que eu acredito que tem uma saída, tem gente que gosta de tomar cerveja e tal. A gente vai vender também coca 2 litros, né? Que algumas pessoas já pediram, e... Então a gente vai colocar. Eu vou ver se eu não acho aqueles chopps, aqueles, tipo, chopps de 600ml que o pessoal vende, que é em garrafa fechada, que é bem legal mesmo, fica bem bacana, e acredito que tem uma saída boa, né? Então, a gente tem bastante espaço pra deixar aqui as copas, a gente pode colocar também quente aqui, depois a gente coloca pra gelar. Aqui tem algumas mesas que a gente está vendendo, porque como a gente não vai utilizar essas mesas, a gente está vendendo elas, a gente vai ficar apenas com uma mesa dessa, só pra se vir algum conhecido, algum amigo aqui, eles podem estar sentando nessas mesas. E ó, a decoração daqui é uma decoração, na nossa visão aqui, tá uma decoração legal até, mais ou menos nas nossas cores, né, que a Davina falou. Aqui está o banheiro, tem um banheiro aqui simples, mas bem limpo até, bem organizadinho, bonitinho, tem até um chuveiro se a gente quiser tomar banho. E daí aqui tem um sabonetinho que eu comprei, a nossa pia, o lixinho que eu acabei de trocar, também, e o banheiro a gente também lavou ele, a Tiffany lavou ele, então ele está bem limpinho, está bem legal. É, limpar de novo. O chão aqui, galera, ele é um chão de cimento, assim, acho que ele é pintado, tá? A gente até esfregou ele, ontem, antes de ontem, e ele deu uma limpada, mas ainda tem algumas coisinhas, né, algumas sujeirinhas, assim, que dá pra limpar de novo, pra tirar. Ali tem um quadrinho de decoração, ó, que ele é bem legal, até, dá uma, uma descontraída, assim, né, com uma foto de hambúrguer, ali, bem bacana aqui pra recepção, fica legal. Aqui tem essas lâmpadas, as lâmpadas daqui, estavam todas essas amarelas, eles pintaram, né, o antigo proprietário pintou essas lâmpadas, daí a gente colocou uma dessa aqui, porque estava muito escuro aqui, e até mesmo como a gente grava, e os vídeos, acaba ficando bem escuro de noite. Então, é isso, as portas aqui são de vidros, é, a gente tem alarme aqui, tem câmera também, então, é, tem uma segurança muito boa, né, aqui tem um vizinho também que cuida daqui pra gente, então, a gente não tem muito risco aqui, é bem seguro. Galera, essa aqui é a parte da frente, ó, aqui tem uma lona do açaí aqui, que era de uma outra coisa, mas a gente não vai tirar por enquanto, né, até porque não é uma foto feia, mas é um açaí, mais pra frente, a gente pode ver pra colocar alguma coisa nossa. Aqui tem essas lâmpadas aqui nesse baral, que de noite, quando acende, fica muito legal, galera, fica muito bacana mesmo. Na frente ali, eu vou mostrar outra hora pra vocês, tá? Ah, esqueci de avisar que aqui atrás também tem um espacinho, se a gente quiser colocar caixa de papelão, alguma coisa assim. E é isso, galera, essa é a garagem que os motoboys ficam aqui, dá pra colocar até o carro aqui dentro, então, tem um espaço bem bacana aqui dentro, nossa bandeira caiu aqui agora, e a gente tá com o lixo ali, nós não sabemos direito o dia que passa o lixeiro, mas pelo que eu vi ali, tem alguns lixos pra fora, a gente tava esses dias e ele passou umas 3 horas da tarde, então, pode ser que o lixo passe a tarde, galera, então, a gente tem que ficar meio de olho, que a hora que eu escutar o caminhão, vou tirar esse lixo e botar pra fora ali. e é isso, a parte da frente, vou mostrar pra vocês a fachada, olha lá de cima, que a gente vai trocar, essa é a fachada ali, tá, galera, e a gente vai trocar e vai colocar ali no meio, a nossa logo ali, acho que vai ficar bem bacana, a essa aqui é a entrada aqui, e a gente colocou aqui, essa é a plaquinha aqui, avisando pro pessoal que os pedidos são só no cardápio digital, delivery e tal, que tava vindo algumas pessoas e tavam vindo pedir ali dentro, e como a gente tá, às vezes, no final de semana, com muita demanda, tá, então, como no final de semana, às vezes, galera, fica muita demanda, e a gente colocou aquela plaquinha ali na frente, porque, como no final de semana, a gente fica com muita demanda, sexta-feira, sábado e domingo, a gente sempre atendeu dessa forma aí, pelo link, algumas pessoas têm dificuldade mesmo, mas se tem dificuldade, a gente ajuda, né, com certeza, mas a gente dá preferência aí pro pessoal pedindo o link, porque isso facilita pra gente, e pras pessoas também, porque elas conseguem escolher o lanche que elas querem, ver a foto, ver a descrição, lá tem os complementos, se a pessoa quer salada, se não quer, se ela quer molho, se não quer, quer sachê, então, 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 tipo assim, isso ajuda pra gente, e ajuda pras pessoas também, por isso que a gente sempre orienta as pessoas a pedir no link, se a pessoa realmente tiver muita dificuldade, a gente faz o pedido, só pede que ela olhe o cardápio ali, né, e faça o pedido por, a gente consegue fazer por aqui também, é bem simples, né, geralmente as pessoas não tem dificuldade, e se tem, às vezes, digamos assim, uma pessoa mais velha, né, que tem dificuldade, daí, às vezes, o filho, ou parente ali, pede também pelo link, e é bem simples, galera, então, a gente colocou aquela plaquinha ali, e já estamos vendo aí, que o pessoal não está vindo mais, porque eu acho que o antigo proprietário, o pessoal entrava, né, comia aqui dentro e tal, então, tinha algumas pessoas que estavam entrando aqui, sozinha, né, eles estavam entrando já direto, aqui, para fazer o pedido, e a gente vai, aos poucos, acostumando o pessoal, a pegar o link ali, fazer o pedido, e vir retirar somente, ou pedir o delivery, né, quando a gente tiver aí, com um suporte maior, se tiver aí, com mais funcionário, a gente vai atender, sim, salão, mas mais para frente, não pretendemos atender agora, porque não é nossa ideia, tá, a gente quer crescer no delivery, para conseguir fazer, entregar um produto bom no delivery, quando a gente tiver, for abrir o salão, a gente vai fazer um planejamento, vai ver tudo certinho, para a gente atender, da mesma forma que a gente atende o delivery, e não, é, dá nenhum problema, porque não adianta a gente, querer atender os dois agora, sendo que a gente, pode ser que a gente, se atrapalhe, tanto com o delivery, e tanto com o salão, então a gente não vai atender, nem bom, nem o delivery, e nem o salão, sendo que a gente ainda, está em fase de, de evolução no delivery, a gente está se adaptando, não é fácil, tem muitas coisas, que a gente vem aprendendo, com o errando, né, então é isso galera, a gente está, está muito feliz pelo ponto novo, está se adaptando ainda, mas está vendendo muito bem, está continuando vendendo, e galera, a gente também vai passar uma novidade, para vocês aí, porque antes de vir para o ponto, eu falei assim, a gente precisa estar, precificando os nossos produtos, corretamente, eu vou ver ali, eu fiz uma limpa, vendo que estava tudo certo, estava tudo ok, porque é um custo a mais, é um aluguel, que a gente tem que pagar, é uma luz, é uma água, lá em casa, eu pagava a luz, para a minha mãe, ajudava na água também, mas não tinha aluguel, não tinha internet, então aqui a gente tem que pagar a internet, tem que pagar aluguel, tem que pagar a água, a luz, e ainda tem que pagar, outras coisas também, então são custos a mais, que galera, finalmente eu achei, uma planilha, que cara, tem tudo isso, e é uma planilha, muito boa mesmo, e a gente vai passar para vocês, tá galera, porque é um curso que eu fiz, e é um curso sim cara, muito completo, essa planilha, eu acho que ela vai ser o divisor de águas, no nosso negócio, porque a gente tem que ganhar dinheiro, com o que a gente faz, tá galera, então se você não tiver tudo precificado, tudo com os valores corretamente, dê valor ao seu trabalho, porque não adianta, senão você vai estar trabalhando de graça, e eu digo isso por experiência própria, a gente já trabalhou de graça, mas talvez foi muito aprendizado para a gente, foi um levantamento do nosso negócio, mas é isso aí, a gente vai aprendendo com o tempo, e a gente vai passar para vocês aí, em breve, tá galera, porque é algo assim, que é essencial, isso aí galera, o vídeo foi esse, um pouquinho aí, do nosso tour aí, da hamburgueria, vocês conseguiram ver aí, em cada cantinho, que eu mostrei para vocês, e realmente, essa hamburgueria, ela não é só nossa, mas como ela é, também de vocês, que vem acompanhando o canal, e vem ajudando aí, os nossos clientes também, que eu sei que tem muita gente, que assiste os vídeos, os vídeos da Tiffany, às vezes vê os meus vídeos também, e são pessoas que pedem lanche conosco, tá, e pelo carinho do pessoal, que gosta, o pessoal que elogia, isso aí motiva muito, tá, a gente está, continuando a gravar, continuando a trabalhar, e, então é isso galera, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa o comentário, já compartilha também, esse vídeo, e fique ligado, nos próximos vídeos, tá, porque essa semana, vai ter muito vídeo novo, muito vídeo bom, para vocês, muito conteúdo legal, aí com o novo ponto, tem bastante coisa, para a gente mostrar, para vocês, tá galera, e a gente está com um novo lanche, no cardápio, que a gente já está colocando, e bem bacana mesmo, tá galera, então fique ligado, eu fiquei aí, uns 3, 4 dias off, não consegui postar vídeo, porque estava bem corrido mesmo, mas é isso, até o próximo vídeo, um beijo, falou galera, tchau! Tchau!